Bom dia, na medida do possível, venho aqui trazer o que a gente tem de informação oficial sobre o estado de saúde do Damar Hamlin, Defensive Back do Buffalo Bills, que ontem foi levado de ambulância para o Hospital da Universidade de Cincinnati e sei que muitos de vocês estavam assistindo o jogo, viram ao vivo tudo o que aconteceu, imagino também que muitos já estivessem dormindo ou fazendo outra coisa, então vamos recapitular esse momento tão ruim no esporte. Às 8h55, o horário local, o Damar Hamlin fez um tackle no Tee Higgins, não houve nada de ilegal pelas regras do futebol americano no tackle, o capacete do Tee Higgins estava no peito aqui nessa região do Damar Hamlin. Às 9h18 o jogo foi suspenso de maneira temporária por conta do atendimento ao Damar Hamlin em campo, às 9h25 o Damar Hamlin saiu de campo numa ambulância com a mãe dele, porque a mãe estava assistindo o jogo e acompanhou ele na ambulância, e às 10h01 o jogo foi suspenso de maneira oficial pela NFL e adiado, essa informação que a gente tem, a palavra usada é postponement. O jogo pouco importa, neste momento o placar pouco importa, eu não estou absolutamente nem aí com os playoffs da EFC. A coisa mais importante agora é a recuperação plena do Damar Hamlin. A gente não teve nenhum boletim médico do hospital da Universidade de Cincinnati, a gente não teve nenhuma coletiva com os médicos, esse hospital é o mais bem equipado da região, e é um dos melhores inclusive de toda aquela área, não só da cidade de Cincinnati. O Buffalo Bills postou nas redes sociais um comunicado, o Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após dar o tackle em T. Higgins, seus batimentos cardíacos foram restaurados ainda no campo, ele está sedado com condição crítica no hospital da Universidade de Cincinnati. Então o que a gente tem é que houve uma parada cardíaca, ele foi reanimado em campo com a ajuda da equipe médica que estava presente, do time, médicos independentes, os paramédicos também da ambulância, e a condição dele neste momento, estou gravando o vídeo por volta das 10 horas da manhã, ainda é crítica. Damar Hamlin, uma escolha de sexta rodada de 2021, foi titular por 14 jogos neste ano, tem apenas 24 anos, não há informação de nenhuma condição cardíaca prévia que o jogador dos Bills tenha, não há informações mais detalhadas, como eu falei, não tem boletim médico sobre a causa da parada cardíaca, do colapso, existe claro especulação e existem alguns médicos, cardiologistas, legistas, que vieram nas redes sociais dizer possíveis causas, mas é uma especulação, a mais provável é uma condição chamada de comótico-cordis, que é o impacto de um objeto no lado esquerdo do peito, que causa arritmia e morte súbita, o termo técnico inclusive é esse, é morte súbita. Isso já aconteceu algumas vezes em outros esportes, não por conta do impacto, mas a gente obviamente lembra em 2004 o Serginho, o zagueiro do São Caetano, eu acho que muita gente se lembra onde estava quando soube a notícia, eu não estava vendo aquele jogo ao vivo, embora seja um jogo do time que eu torço, São Paulo, no dia seguinte, eu lembro que eu estava na sétima série, eu acordei, fui para a escola e eu lembro exatamente onde eu estava, eu poderia ir até o momento, até o lugar do meu colégio onde eu estava, onde eu soube que ele havia falecido. Houve também o falecimento do Camarones, do Fou, na Copa das Confederações e ano passado o Eriksen, dinamarquês na Euro, também acabou tendo um episódio como esse e felizmente ficou tudo bem com ele. O Hamlin então está sedado, está no hospital, a gente não tem outras informações, esse tipo de situação, de quadro como o Autocorbis, ele acontece mais frequentemente no hockey e no beisebol, por exemplo, porque tem o impacto possível do puck ou de uma bola de beisebol a 160 km por hora nessa região e aí tem a arritmia, a morte súbita e precisa ser reanimado. Felizmente houve o tratamento inicial no campo com o circulador, massagem cardíaca e tudo mais e como eu disse, como pelo comunicado dos Bills, os batimentos foram restaurados e é muito importante que isso aconteça o mais cedo possível. A cada minuto que o coração fica parado, a corrupção é mais grave, isso é óbvio. Enfim, como eu disse, o jogo completamente à parte, eu estava muito empolgado há semanas para essa partida, seria o primeiro confronto entre o Joe Burrow e o Josh Allen, uma partida muito importante em termos de playoff, mas isso fica totalmente à parte, ninguém sabe o que vai acontecer, não há um precedente de algo assim, essa é a verdade. E sim, demorou bastante para a NFL tomar a decisão oficial de suspender o jogo, eu acho que essa decisão deveria ter vindo muito antes. Na medida em que se sabia que houve uma parada cardíaca, que um jogador foi retirado de ambulância e que precisou receber oxigênio entrando na ambulância e tudo mais, a decisão mais sensata, mais humana teria sido suspender muito mais cedo. Ele saiu de ambulância às 9h25 e o jogo ficou suspenso ainda por um bom tempo, até que a decisão que veio diretamente do escritório da NFL de Nova York, com o comissário da Liga, Roger Goodell, em contato com o sindicato de jogadores, a sucessão de jogadores da NFL PA, de suspender oficialmente a partida. Não havia qualquer clima, qualquer condição para nós de assistir o jogo, para mim, de analisar o jogo, imagina para os jogadores do Buffalo Bills e do Cincinnati Bengals de jogar a partida. Porque o grande ponto é o seguinte, houve uma situação de vida ou morte para um jogador de chutebol americano. Não é o comum isso. Isso não tem precedentes de um jogador ter uma parada cardíaca sem uma condição sabida, prévia, cardíaca, e desabar no chão como desabou. A gente, infelizmente, tem isso em outros esportes, por exemplo, no automobilismo, o esporte que eu amo, o automobilismo é um esporte perigoso e pode acontecer uma morte. Fórmula 2, recentemente, aconteceu com Antoine Robert em Spa, enfim, entre outros episódios. E nós, brasileiros, é óbvio que a primeira imagem que vem, muita gente falou de um atendimento como esse e a massagem cardíaca, obviamente, do que aconteceu em 1994 em Imola com a Ayrton Senna. Naquele caso, a corrida seguiu, infelizmente, também. Aliás, no sábado não deveria seguir porque o Ratzenberger faleceu no circuito. Mas, enfim, é isso. Não temos informações mais além disso. Eu estarei no Esporte Center hoje, a terça-feira, às 5 horas da tarde, por volta das 5 horas, 4h55, na ESPN. Espero que tenhamos mais informações e informações boas, informações positivas. Como eu disse, o estado do Damar-Hamlin ainda é grave. Espero ter novas informações lá por volta das 4h55, 5h. Também de noite, devo fazer, se a gente tiver informações novas, fatos novos, um outro vídeo aqui no canal, dando continuidade sobre o estado de saúde do Damar-Hamlin. A programação do canal, então, fica em função disso neste momento, porque este é o mais importante. Todo o acessório é acessório. A gente está falando de uma coisa que é entretenimento, o esporte. Quando acontece algo grave como esse, a vida de alguém está em risco, isso é o mais importante. O milagre da vida sempre vai ser o mais importante numa situação como essa. O Vencedores e Perdedores já está gravado, eu gravei ontem. Normalmente eu posto na terça-feira, mas esse vídeo está em suspenso. A gente volta com ele, eventualmente, tendo boas notícias e tudo mais. Mas isso, como eu falei, é acessório e os outros vídeos também. Eu ia gravar vídeos sobre os Giants hoje, sobre o Daniel Jones, ia gravar sobre os Packers também. Depois a gente vê isso. No momento, vamos focar em trazer todas as informações em relação ao estado de saúde do Damar-Hamlin. Eu não sei se você tem alguma religião, alguma crença, mas, de qualquer forma, se não tiver, pensamentos positivos. Se tiver, sigam orando pelo Hamlin. Tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.